Ora viva, ora viva, saudações, saudações e saudações em casa, sinta-se cumprimentado e seja muito bem-vindo, na verdade cá somos longe ou por outro, cá estou eu, aqui é Tomás Cristo Cubano juntamente. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui, eu sou Gui Chica Miss, para mais uma reação assim que é, hoje estaremos aqui a reagir às melhores universidades do Brasil, um top 5 aqui. Então, se você é brasileiro, se você é moçambicano, gostaria de conhecer essas universidades, faculdades, como dizem aqui, não é? Então, fica nesse vídeo aqui no final, não se esqueça de deixar o seu like para mostrar que gostou do vídeo e assim por diante, não é isso, mano? Ah, afirmativo, também se vocês esqueceram que o vídeo que estaremos a reagir pertence ao canal. Sabe tudo, aproveita agora para passar lá, dá uma passadinha nesse canal e dá força lá, isso irá ajudar tanto a nós, tanto também a eles. Enquanto isso, a ansiedade toca no fundo, bora ao vídeo, bora! Todos os anos, milhares de jovens brasileiros estudam para tentar entrar em uma boa universidade, mas você já parou para pensar quais são as melhores universidades do Brasil? Nesse vídeo você vai descobrir quais são as 5 melhores universidades do país. Um top 5, as melhores. Vamos lá ver. E em quinto lugar, está a Universidade Federal de Santa Catarina, em quinta posição, em quinta posição. Olha lá, olha para a estrutura. A desta cara que ainda é muito tempo, ainda é muito tempo, ainda é muito tempo, ainda é muito tempo, eu vou ter uma fundação ao mesmo, né? Tem candidatos anteriores, né? Tem candidatos anteriores, né? Tem candidatos anteriores, né? O campus Araranguá, o campus Blumenau, o campus Curitibanos e o campus Joinville. São Alex, eu dei um... Isso é nem Joinville, Joinville! Isso é nem Joinville, Joinville! Oferece cerca de 120 cursos de graduação e quase 150 programas de pós-graduação, além de ter a temporada de aplicação para atender os alunos do ensino, base. E a estrutura da Universidade é bem ampla. Essa estrutura, essa estrutura, mano. Por exemplo, laboratório, carnitário, música, fazenda, restaurante universitário, que até morar em uma universidade, os alunos escutantes de baixo. O valor do orçamento anual de 2019, que o governo repassou para a universidade para bancar todas as suas despesas, foi de quase 1 bilhão e 800 milhões. 2 reais! A Universidade Federal de Santa Catarina, apesar de ser uma excelente faculdade, está na quinta posição, na frente da UFRJ, onde era um 100% da universidade. No ranking da Folha de São Paulo, ela está na sétima posição, mas, nesse vídeo, estamos utilizando um ranking internacional que está passando o número todo. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E, em quarto lugar, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fundada em 1934. E aí, deixa... Isso também ajuda... Para a atividade afirmativa. Nessa universidade, se tem diariamente cerca de 40 mil pessoas em busca de um dos mais qualificados ensinos do país. A Universidade Federal da Universidade é dividida em cinco milidades. O Campo Central, o Campo Saúde, o Campos do Vale, o Campos Olímpico e o Campos Litoral do Norte. Nossa! A estrutura da Universidade... Isso! No Rio Grande do Sul! Nossa! Eu também não falo a pena. Veja lá. Bibliotecas e auditórios, possuem museu, centro de telodifusão, restaurante universitário, observatório... Isso! Veja lá! Isso parece ser romântico. É o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Clínicas de Universidade. É um lugar que é inferência no Brasil. Que que é isso, pô? Tá tudo separado, bem diferente aqui, mô! Bem separado. Pois, há uma universidade, não são as universidades. Nesse lugar você fica nervo. que mais de 90% deles possuem a titulação de doutorado e o valor do orçamento anual de 2020. Só que vocês também gostaram do vídeo aí, é pra já, clica aí no botão do like pra dar a força ao canal e também pra ajudar e veja outra reação que nós fizemos também aqui, é, que está top. E uma curiosidade sobre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é que lá já estudou 13 ex-presidentes no Brasil. O ex-presidente Getúlio Vargas, o ex-presidente João Goulart e a ex-presidente Dilma. É, o ex-presidente. O ex-presidente, é o ex-presidente. A inscrição possui cerca de... Pega, tipo, aqui é os pretos que nós queremos ver mais fotografia, gente. Localizadas nas cidades de Belo Horizonte, Montes Claros, Diamantina Tipo, ali para a faculdade tem muitos anexos, não sei o que é, a estrutura da universidade, com diversas bibliotecas, laboratórios, restaurantes, moradias universitárias, espaços culturais, fazendas e até com dois hospitais universitários, que conta com mais de dois mil estudantes de medicina. O que, Manu? Colocou no bebês? Colocou no bebês? Não tem três bebês, só não colocou o quê, Manu? É considerado o terceiro melhor da Unidade Federal de Minas Gerais. Um dos grandes diferenciais desta instituição é os investimentos nas áreas de pesquisa e inovação. O somente 750 números de pesquisa e mais de mil registros de patentes e o valor dessa métrica de 2019, para bancar todas as despesas dessa universidade, foi de cerca de 2 bilhões e 250 milhões de reais. É isso! Muitos fundos desenvolvidos! Muitos cartazes desenvolvidos em Minas Gerais, em que lajeitaram diversos empresários, como, por exemplo, o fundador da Localiza, o fundador da MRV e do Banco Inter, e até o ministro da Economia, Paulo Guedes, que ajudou a fundar o Banco Pactual. São vedetas, irmão! São vedetas! E em segunda posição, Universidade Estadual de Campinas! Também conhecida como Unicamp, fundada em 1966 e mantida pelo governo do estado de São Paulo, a universidade conta com aproximadamente 34 mil alunos matriculares, tem 66 cursos de graduação e 153 programas de pós-graduação. Além da cidade de Campinas, as instalações da Unicamp se tem um município de Piracicá, com Ribeira, onde possuem mais todos os colégios técnicos, com mais de 3 mil alunos. A Unicamp é uma universidade pública brasileira com maior índice de alunos na pós-graduação, com quase 50% de seus alunos, que corresponde a aproximadamente 12% de todas as teses de mestrado e doutorado em desenvolvimento no Brasil, formando todos os anos cerca de 800 doutores. Mas o grande destaque desta instituição está em pesquisa e inovação. A Unicamp é responsável por 8% de toda pesquisa acadêmica realizada no Brasil. E o valor do salário de 2019 para bancar todas as inspeções da Unicamp foi mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais. E a Unicamp é tão forte em pesquisa e inovação, que ela é a segunda maior organização de pesquisa do país, atrás somente da estatal Petrobras. E a melhor universidade do Brasil, a Universidade de São Paulo, também em São Paulo, afirmativo em primeiro lugar, para ver o que tem a oferecer aí. 1934 e mantida pelo estado de São Paulo, A Unicamp é a maior universidade pública brasileira e a universidade mais importante do país. A universidade é tão grande que possui 183 cursos de graduação e 239 programas de pós-graduação, que ao todo, conta com quase 100 mil alunos matriculados. A estrutura da USP é impressionante. Além de possuir museus, laboratórios, restaurantes universitários, moradias estudantis, e estouros habitais, e diversos órgãos especializados da universidade, a USP ainda possui o CPUSP, maior complexo escrutivo estudantil e cortina-se. E para desenvolver suas atividades, a USP conta com diversas unidades espalhadas pelo estado de São Paulo, como, por exemplo, o campus de Bauru, o campus de Lorena, o campus de Piracicurada, o campus de Piracicurada, o campus de Piracicurada, o campus de Ribeirão Preto, o campus de Santos, o campus de São Carlos, além de diversas unidades de ensino e centros de pesquisas em outros municípios. Além de ter 99% dos seus professores possuindo o título de doutorado, e o valor do orçamento de 2019 para bancar todas as despesas da USP foi de quase 5 bilhões e 700 milhões de reais. E uma curiosidade é que, apesar da USP ter o maior orçamento de todas as universidades, ela não é que possui o maior custo por aluno. Segundo uma reportagem do jornal O Grupo, a Universidade Federal de São Paulo é a que tem o maior custo por aluno, que equivale a mais ou menos 81 mil reais por ano por aluno. Já a USP, por exemplo, tem um orçamento de 5 mil reais de ensais por aluno, já estudaram diversas pessoas importantes na USP, como, por exemplo, o famoso médico Drauzio Varela, o apresentador e jornalista William Bonner, e até o ex-presidente do Brasil, Fernandem Cardoso. Se você gostou do vídeo, não se esquece. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações e ative as notificações. Muito interessante. Principalmente essa última universidade aí, mano, acho que, epa, não qualquer um. Para mim, todas, mesmo, deram-me capçada, ok? Foram... Sem palavras, mano. Sem palavras, sinceramente, pessoal. Essa... Infraestrutura, primeiro, infraestrutura. Segundo, vamos lá ver equipamentos lá, equipamentos de ponta. Já nem quero imaginar também as lições que são lecionadas lá, com certeza também são de qualidade. Então, epa, não tem como. Exatamente isso, foi um prazer mesmo de ter lá de outro lado a poder nos acompanhar. Se ainda és novo no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like também, faça aquela coisa importante, compartilhe com o seu amigo. A gente para por aqui, toca aqui. Exatamente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.